Olá, quarta-feira adiante falar sobre melhoramento genético. Nós vamos conversar com Leonardo Maia, que é assistente técnico do programa Gestor Leite e ele vai falar sobre o ISB, o índice de seleção brasileiro utilizado no programa. E tem também bateria de touros leiteiros. Vamos mostrar um reprodutor da raça girleiteiro. E no final do programa tem a agenda de cursos da Central. O canal CRV Lagoa está começando. A gente começa o programa com uma notícia, aliás, uma boa notícia. Uma filha do touro supério ganhou o torneio leiteiro de Tunápolis, em Santa Catarina. Vamos ver. Uma filha de superior da bateria holandês preto e branco da CRV Lagoa foi campeã do torneio leiteiro da 11ª Efacitos, de Tunápolis, em Santa Catarina, com produção de 79,210 quilos de leite em três ordenhas. A fêmea, de propriedade da empresa Rural Walter, também foi campeã Uber e de ouro. O gerente de área, Alexandre Weber, destaca que foi importante a participação genética da CRV Lagoa em Tunápolis, resultado também do trabalho técnico do consultor de campo Franciano Blanco. E agora, mais sobre melhoramento genético, né? Já que a gente viu esse ótimo exemplo de melhoramento genético na filha do supério, nós vamos falar sobre o gestor leite com o Leonardo Maia, assistente técnico do programa. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Renata. Bom, vamos começar o seguinte, gostaria que você me explicasse como vocês chegaram até o ISB, né? Porque a gente tem alguns índices de classificação de animais, principalmente para o rebanho leiteiro, tem PTA em alguns sumários, o gestor leite trabalha com o ISB, em que vocês se basearam para montar o ISB? É, Renata, hoje a gente tem um índice de seleção de desempenho total brasileiro, que reflete a realidade dos nossos países, porque antigamente o que a gente usava? A gente usava índice de desempenho total de outros países, por exemplo, o TPI dos Estados Unidos, o NVI da Holanda, e a gente hoje trabalha com um programa de melhoramento genético que avalia fêmeas geneticamente no Brasil. Então a gente quis trazer também, além do IEB, que é o índice econômico, o ISB, que é o índice de desempenho total, que fica mais fácil hoje o produtor selecionar os animais dele, dentro do rebanho, em um único número. Então se a gente for pensar, o TPI dos Estados Unidos, é o índice, é uma referência, o NVI da Holanda também é uma referência, o ISB, ele começou agora há pouco tempo, mas para o produtor ter uma referência da produção do animal no Brasil, ele deve olhar o ISB? Isso, o produtor que está procurando aquela fêmea completa, ou seja, uma fêmea de boa produção, muito sólido, índice econômico rentável, que tem boa conformação de ubre, pernas, força, e que também é funcional, ou seja, que tem boa fertilidade, boa CCS, ele deve olhar o ISB, porque no ISB em um número só, ele reflete toda essa fêmea equilibrada. Mas isso baseado com as informações do Brasil, de animais avaliados no Brasil. Exatamente. O TPI, avaliação americana, o NVI na Holanda, é uma referência para o produtor brasileiro, mas o ISB vai ser somente com dados do Brasil, e nesse ambiente, isso é importante. Exatamente. Bom, vamos mostrar um gráfico então, onde o Leonardo vai explicar um pouco mais sobre isso que a gente acabou de falar. Temos aí, Leonardo, TPI, NVI. A gente tem aí, Renata, como que a gente chegou no ISB? Primeiro, a gente tem mais de 130 mil fêmeas avaliadas no gestor, leite, e a partir desses dados, a gente chegou em alguns pontos referenciais. Depois, o que a gente fez? A gente começou a avaliar como cada índice do mundo se comportava. Então, a gente está vendo ali o LPI no Canadá, o NVI da Holanda, o mérito líquido dos Estados Unidos e o TPI nos Estados Unidos. Cada um ponderando de uma forma diferente para a produção, com a formação e funcionalidade. Resumindo, hoje o índice que mais pondera para a produção é o LPI, o NVI é o índice que dá maior peso em funcionalidade e o mérito líquido se aproxima muito do NVI e o TPI se aproxima muito do LPI. O que a gente fez? Fez uma média mundial e chegamos no índice que refletisse uma média mundial e a gente fez o ISB não fugindo dessa tendência mundial de valorizar a funcionalidade do animal, mas também equilibramos ele de uma maneira que ele não distoasse muito para uma característica ou para outra. Então, ele ficou bem equilibrado, refletindo a nossa realidade dentro do país hoje. Então, produção, a funcionalidade e a conformação tem mais ou menos o mesmo peso dentro do ISB? Dentro do ISB, qual que são os pesos? A gente vai ver no próximo gráfico. A gente tem 30% para produção, 30% para conformação e 40% para funcionalidade. E dentro desse índice geral, a gente também tem cada característica stratificada, como a gente pode ver no outro gráfico, que mostra como cada característica vem ponderada no índice. Por exemplo, o IEB, ele entra como 30%, porque ele é 100% da ponderação de produção. Depois a gente tem 4,5% para frame, a gente tem ponderação para força leiteira, para uberi, para pernas e pés, mas o grande destaque ali é a ponderação para longevidade e fertilidade, que a gente dá um peso muito grande, seja a gente buscando um animal de alta produção, mas que também seja um animal funcional, seja aquele animal que funciona, Renato, que reproduz, que tem boa CCS, que tem boa produção. O animal, esse peso para longevidade também, porque o animal que permanece produzindo muito tempo no rebanho é um animal mais saudável, a gente pode dizer assim, e traz mais sentabilidade. Exatamente. E a gente tem algumas outras informações também, por exemplo, se eu estivesse selecionando só para produção de leite, eu teria uma resposta de 100% para volume de leite. Mas e se eu selecionar os meus animais para a ISB? Como é que seriam as respostas em outras características? Então a gente vê que a gente continua com a resposta muito forte para leite, 76%, mas o grande destaque ali, Renato, é longevidade, que dá uma resposta de 65%, e fertilidade. O produtor vai ver ali menos 9,9%. Ah, é negativo? Não, não quer dizer que seja ruim. Dentro hoje dos índices mundiais, o ISB é o que traz a melhor qualidade para a questão de fertilidade. Ou seja, a gente tem uma melhor resposta em fertilidade do que a média mundial, como a gente vai ver no próximo slide. Ali a gente consegue ver, olha só, o Brasil tem uma resposta de menos 9,9% fertilidade, o mundo tem uma resposta de menos 14,4%. Ou seja, a gente selecionando por ISB, a gente tem animal de melhor fertilidade. Isso é um dado já concreto, visto pelos dados dos animais avaliados pelo gestor? Além dos animais avaliados pelo gestor, tem todo um estudo dos índices mundiais, feitos através da APTA e também da Universidade Federal do Mato Grosso. Quando a gente mostra esses números, Leonardo, aí sim a gente chega no ponto do melhoramento genético, porque só através de um programa de melhoramento o produtor vai ter acesso a esse tipo de informação. Ou seja, a classificação dos animais através do ISB, só um programa de melhoramento genético como o gestor leite vai poder fazer. Exatamente. E a gente tem um exemplo clássico disso. A gente tem uma prova de uma fêmea ali para mostrar exatamente o que o produtor consegue selecionar através do ISB. Então a gente tem uma fêmea que hoje é a fêmea de maior ISB no Brasil, tem 276 pontos. E olha como é que o índice representa bem o animal equilibrado. Então o ISB, quanto maior a pontuação, melhor. Melhor. A média do ISB é zero, cada desvio padrão é 85 pontos. Essa fêmea é mais de três desvios. E olha como é que o índice, em um único número, representa bem o animal equilibrado. É um animal de 1.900 para leite, mais de 1.200 para IEB, uma longevidade de 520 dias. Ele é totalmente diferenciado em conformação e é 112 para CCS e 102 para intervalo entre partos. Ou seja, é uma fêmea extremamente equilibrada. O produtor selecionando pelo ISB, ele vai ter animais cada vez mais equilibrados no rebanho. E qual que é a vantagem, Renata? Padronização e uniformização. E todos os animais do rebanho são classificados pelo ISB? Machos, fêmeas? É, hoje o gestor a gente avalia fêmea e a gente vai ter o ISB nas fêmeas avaliadas pelo gestor, mas também nos machos da nossa bateria de touros. Então, o produtor quiser selecionar para a ISB os touros que ele vai adquirir para o rebanho dele, nesse próximo catálogo já vai estar disponível a informação. Por exemplo, a gente tem o gestor leite também, uma fonte de identificação de reprodutores holandeses, nacionais. A gente tem aí o exemplo do Wincan. Ele também tem ISB? O Wincan vai ter o ISB disponível no catálogo e exatamente o que você falou, Renata. O produtor, ele começa a ter algumas vantagens participando do programa de melhoramento. Avaliação genética das fêmeas, acasalamentos genéticos, seleção de animais superiores através de índices, mas também, possivelmente, seleção de touros para poder disponibilizar genética superior a nível nacional. Um exemplo é o Wincan. O Wincan veio do Paraná. Ele é um touro extremamente diferenciado. Ele tem o Winc 395 e o Canvas na linhagem materna dele. E ele é filho do Classic. Qual que é o destaque desse touro? É o touro, hoje, com o maior valor genético no Brasil para a produção de leite, filho do Classic. É o segundo maior valor genético de produção de leite no mundo. Destaque para pernas e pés. Uber é indicado para nuvilhas e é A2, A2 para capa caseína. Ou seja, é um touro muito completo, muito equilibrado e ele vem de uma seleção de alto padrão genético que é feito pela CRV no mundo inteiro. Legal. O Wincan tem sêmen convencional e sexado de fêmea, a pronta entrega aqui na CRV Lagu. Então, um touro identificado através do gestor leite. Obrigada, Léo, pela presença aqui hoje. O pessoal pode entrar em contato, né? Diretamente com você, com a CRV Lagu, para mais informações do programa. Exatamente. Eu que agradeço, Renata. Quem quiser entrar em contato, gestorleite.com.br. Obrigada. Bom, e agora, mais da bateria de leite, a gente tem uma notícia sobre o feriado da raça girleiteiro. Nasceu o clone da vaca Insistência, mãe do touro feriado FIV JGVA, da bateria de girleiteiro. Insistência é recordista mundial de produção vaca jovem, com lactação de 14,607 quilos, que bateu o recorde de produção média de 50,197 quilos de leite durante a Fenagro 2011. Feriado FIV JGVA, seu filho, reúne radar e teatro em sua genealogia e está em teste de progene, com previsão de resultado para 2020. Vamos conhecer um pouquinho mais desse reprodutor, que teve, então, sua mãe clonada. A Tatiane Tetzner, gerente de produto leite, vai fazer os comentários sobre o feriado no Tocando no Touro. No quadro Tocando no Touro de hoje, estamos com o feriado FIV JGVA. O feriado reúne radar dos poções e teatro da Silvânia em seu pedigree. E a mãe dele é simplesmente a recordista mundial de produção vaca jovem. Insistência, com mais de 14,600 quilos de leite em lactação oficial. Insistência, que bateu o recorde com mais de 50 quilos de leite na Fenagro em 2011. Feriado, um touro muito especial em genética e um touro muito especial em fenótipo também. Aprovado na quarta prova de pré-seleção do girleiteiro, apresenta excelente estrutura de caracterização racial, masculinidade muito bem evidenciada, pigmentação muito firme, uma pelagem excepcional para os cruzamentos, para a formação da raça girolando. Um touro girleiteiro jovem, de muita fertilidade, com a estrutura corporal muito harmônica e equilíbrio de conjunto entre as passagens, tanto de força, de amplitude de peito, como capacidade de costado também. Uma linha dorso-lombar extremamente forte, um touro muito harmônico nas proporções de passagem de cabeça, pescoço, pescoço, paleta, paleta, costado. E finalizando com um quadrante de garupa excepcional. O feriado tem muito a contribuir, tanto em inclinação de garupa, correção de ângulo de garupa, ilho e isquio, como também de amplitude entre ilhos, entre isquios, já que o quadrante de garupa é o teto de sustentação do sistema mar nas fêmeas. Um touro que realmente preenche as características de biotipo leiteiro, perínio curto, bastante espaço entre pernas, musculatura pouco evidenciada, uma ossatura plana e chata, com bastante limpeza no seu posterior, proporcionando, então, bastante espaço entre pernas. Um touro muito completo, tanto na parte de genética, de pedigree, como também de fenótipo. Contribuindo, assim, tanto para os rebanhos de leiteiro, como também para os rebanhos girolando. Esse é o feriado FIV JGVA. Feriado tem sêmen convencional, tem também a opção do sexado de fêmea, a pronta entrega. Para mais informações, ligue no 16-210-522-67. Vamos conferir a agenda de cursos da CR Vila Goa. No curso de Inseminação Artificial da CR Vila Goa, o aluno recebe informações sobre reconhecimento de sil, descongelamento e manipulação de sêmen, manejo índices zootécnicos e noções básicas de IATF. É um treinamento teórico-prático que ensina as vantagens da inseminação artificial. O próximo curso acontece na Central, em Sertãozinho, São Paulo, do dia 19 ao dia 23 de maio. Faça sua inscrição pelo site crvelagoa.com.br. No curso de Casqueamento e Bem-Estar Animal, o aluno aprende sobre manejo de casco, manejo nutricional para vacas leiteiras e animais jovens, criação de bezerras, instalações e bem-estar animal. O curso de Casqueamento acontece nos dias 3 e 4 de junho, na Fazenda Dois Irmãos, em Nova Ponte, Minas Gerais. O canal CR Vila Goa desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela companhia de vocês e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.